Boa tarde, minha gente. Olha, gente, o dia tá chuvoso, tá molhado, mas eu decidi, de qualquer forma, de convidar vocês pra passar tarde comigo. Eu ganhei um presente e eu não poderia dividir com outras pessoas, a não ser que fosse com vocês. Olha, lá onde a gente vai passar tarde hoje tem celebridades, ícones históricos, tem personalidades e eles estão lá nos aguardando. Eu quero que vocês venham comigo pra conhecer e tenham a mesma experiência que eu vou ter, porque eu nunca vim nesse museu. É a primeira vez que a gente tá vindo nesse museu. Esse é o museu de Madame Tussauds. Ela é uma francesa e foi aberto para o público há 187 anos atrás. Então, eu não poderia deixar de dividir com vocês. Gente, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como tudo começou no lado de estátuas de cera. Vem comigo. Gente, vou mostrar pra vocês a fila enorme que nós vamos encarar no museu. Só pra vocês terem um pouco de ideia o quanto que eu estou sofrendo na chuva pra mostrar as nossas celebridades que estão lá dentro esperando pela gente. Olha, gente, a fila, caramba. O que é com a umbrella? Isso vai ser tudo bem. É isso aí. Vem comigo. Obrigada. Muito obrigada. Não se esqueça de fazer. Obrigada. Gente, vamos entrar agora no Madame Tussauds. Vem comigo. Vamos ver o que a gente vai achar quem está nos esperando. conseguimos entrar. me acompanhe que eu tenho muitas novidades dentro desse Madame Tussauds pra dividir com vocês. Vamos ver quem é a primeira celebridade, quem é a personalidade, quem vai ser o ícone histórico que vai estar aqui nos recepcionando. Vem comigo. Gente, eu vou mostrar pra vocês tudo do início ao fim. Essa é a escala da fama. The ultimate party. A última festa está nos esperando. Ready to step into the spotlight? Vocês estão preparados pra entrar na spotlight? Primeira vez? A gente nunca esquece. Por isso mesmo eu convidei vocês pra nos serem. Waltz Avenue. Tenho que confessar pra vocês, está muito cheio. Infelizmente, não vai dar pra ver todo mundo mais. Eu vou tentar fazer o máximo. Gente, está muito, muito cheio. Por quê? Porque hoje é um dia que é feriado e as pessoas estão gostando de se divertir. Então, vem se divertir todo mundo junto. Então, gente, de cara, olha quem está nos recepcionando. Morgan Freedom. Oh, my goodness me. Morgan Freedom. Hello, Morgan. How are you? Vamos agora dizer um hello maravilhosamente pra nossa amiga pra nossa atriz linda, maravilhosa. Ela que está aqui nos esperando ansiosos. Ela vai já dizer um hello pra vocês. Calma. Vamos agora. Agora, gente. Hello, Angelina Jolie. Olha que linda, maravilhosa, Angelina Jolie. Gente, ela está muito linda, né? Agora a gente tem outro ícone. O ícone do futebol e a esposa dele linda, Victoria Beckham e David Beckham. Hello, Victoria. Hello, Beckham. How are you, guys? Vou dizer hello para, para. Leonardo DiCaprio. Olha que coisa mais deliciosa de linda esse homem, gente. Muito bonito, né? Mas ele está sério porque tem muita gente para visitar e ele está falando com todo mundo. Mas, ai, vamos que vamos que a gente vai ver outras pessoas. Ela hoje mora nos Estados Unidos e é uma atriz indiana, lindíssima. Vamos ter um reloj com ela também? Hello, darling. How are you? A gente não vai deixar de ligar para os meus familiares e as minhas amigas e os meus amigos brasileiros. Então, a gente vai ter uma surpresa no final do vídeo. Enquanto isso, eu não fui convidada para ser uma estátua de cera. Pediram a minha mão, a minha mão de cera. E ai, eu vou dividir a minha mão de cera com os meus seguidores e essas pessoas maravilhosas que estão do outro lado que tiraram seus tempos para me assistir. Gente, não esqueça de dar um like. Não esqueça de comentar. Fala para mim. Fala para mim quem foi a estátua que você mais gostou. Qual é o seu ator predileto? Qual a sua personalidade, sua celebridade predileta? Vamos entrar onde os aliens, os alienígenas estão. Vamos entrar na nave espacial agora. Vem comigo, nave espacial. O que será que nos aguarda nessa nave espacial? Estamos dentro da nave espacial. Veio comigo porque essa nave espacial nos exerca. Vamos saber, está escuro. Nossa, está tudo... Tudo... Nós estamos com os eixos terrestres Deus, que é isso, Jesus olha a mão dele que horror da nave ainda continuando, achei que tinha acabado mas não acabou não, gente, tem muita coisa pra gente ver aqui nesse lugar olha só os armados aqui, nossa, olha a metralhadora deles, Jesus Star Trek esse é o do Star Trek e tem todos eles aqui todos eles estão aqui vamos agora entrar na sala de cinema da Marilyn Monroe eu não me engano essa é a Alde Hedden Bridge e logo essa é Marilyn Monroe com a Alde Hedden Bridge acredito que esse é o nome dela não tenho certeza vamos sair gente, agora a gente tá aqui isso aqui King Kong estamos com o King Kong King Kong gosta de loura? você vai gostar de mim? eu vou lá tudo muito escuro mas a gente tá aqui na mata espero que vocês vejam Spielberg Spielberg, onde você está? ai a gente tá na mata, gente e eu tô com medo do King Kong será que ele vai me pegar? King King Kong ai vem ai Bruce Willis Bruce Willis está aqui me salva, Bruce Bruce gente, Bruce Willis ele tá lindo esse é o Bruce Willis calma eu tô com medo que a gente tá dentro ai que spider olha o tamanho dessa aranha que enorme olha essa aranha enorme gente ai por favor me salva me salva por favor olha a boca do King Kong gente Charles Chaplin não é? olha hello Charles Chaplin uau ele vê os olhos lindos gente Charles Chaplin ai quase que eu caio ele com a bengala e eu também com a minha tô com a minha bengala espero que vocês estejam gostando da aventura que nós estamos vivendo hoje não esqueça de dar um like um comentário e continue me seguindo não poderíamos deixar de gravá-los olha todos os James Bond James Bond de Sean Connery todos eles James Bond hello 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 James W07 olha gente E.T.O do you think we're going home with him? E.T.O sim ele quer voltar pra casa mas eu não vou deixar ele voltar pra casa agora não I'll be back Arnold Schwarzenegg aqui nos esperando será que ele vai nos salvar? não então agora estou me preparando pra dar minha mão ao museu de estátuas de cera de Londres me aguardem ainda não estou com a minha estátua de cera aqui mas quem sabe um dia enquanto isso a minha surpresa pra vocês vai ser a minha mão de cera espero que vocês tenham gostado bastante não esqueça gente de dar um like de comentar gostaria de saber de cada um de vocês que me assistiram qual a estátua predileta a melhor que vocês gostam quem vocês gostam o ator que vocês gostam a celebridade que vocês gostam não esqueça de dar o último like nesse vídeo e se inscreva no meu canal tem muitas novidades pra vir até outros dias e se inscreva no canal e aí 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 preparando para fazer minha mão eu tô tão ansiosa que eu vou ter um monte de cera e aí a água super gelada acho que se a cera não colar vai congelar a minha mão vai ser congelada toda a água está presa então a água está limpa t Dream ou não presente é e aí e aí e aí e aí e aí nenhuma assistiu a Justiça Se inscreva no canal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é um dos maiores boxeadores de Londres O famosésimo Para quem gosta de Muhammad Ali, ele está preparado para lutar com a gente Vamos fazer uma visitinha para a Rainha Vitória E para o, acredito que seja, o Príncipe Henry VIII O Príncipe Henry VIII, eu acredito em ele, eu não sei Vamos fazer o Curtis Brown, nossa, o reinado, gente Olha quem está aqui Kate, Camila, King Charles e Prince William Gente, eu estou amando, estou amando Vou tirar uma foto com ele Tenho que admitir para vocês, aqui está tudo muito cheio Rainha Elizabeth no balcão dela Rainha Elizabeth está lá, gente Estou cansada, mas a gente vai continuar Agora a gente vai falar com a minha querida Amada, ilustríssima A nossa princesa Dayana Nossa princesa Dayana Maravilhosa, linda Olá, Barack Obama Olá, America Não faltou um... A gente teve que te ver também, Barack Obama Winston Churchill Say hello to Brazil, Winston Churchill Ele foi um dos nossos primeiros ministros aqui na Inglaterra Eu não tive a chance de conhecê-lo Mas, ai, você está olhando Está meio chateado ele Ele está meio chateado Say hello to Brazil Eu acho que ele não está Ele gostou Está gostando Vamos ver quem mais que a gente vai encontrar aqui dentro Nossa Vamos Welcome to the show Gente, vamos ver o que está rolando aqui agora Vem comigo Que eu não sei quem está aqui nos esperando Mas, olha Black Eyed King Olha quem está Will Hi, Will Hello Will está aqui com a gente Ele vai cantar para a gente Black Eyed King Gente, a gente está entrando nos cantores Vamos cantar com todo mundo Nossa Agora a gente vai fazer o verdadeiro show Show, show, show Quem está aqui agora na nossa frente Quem, 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 quem Lady Gaga Vamos dizer hello para a Lady Gaga, né gente Olha Lady Gaga Say hello Gente, olha a Lady Gaga quase do meu tamanho Ela é pequenininha Só porque ela está com salto enorme Nós estamos aqui tietando todos eles, né Quem que não gosta de tietar o seu cantor favorito Aquele ator que você gosta de Hollywood Gente, eu amo E agora eu vou ter que dizer um hello para o meu amigo Eddie Sheeran Gente, Eddie Sheeran está aqui com a gente também, olha Eu amei, Eddie Sheeran Eu amo as músicas dele Então quem está aqui também nos esperando Para a gente tietar É uma cantora pequenininha Do meu tamanho Hello, Ariane Olha que carinha linda Ela tem uma cara linda E vamos dizer hello também E vou tietar também Sabe com quem? Com a Dua Lipa Ela está aqui do lado, gente Olha Dua Lipa Ela esteve aí no Brasil, né Ela esteve aí no Rio de Janeiro Mostrando o sucesso que ela tem As músicas maravilhosas Ela estava aí mostrando Acho que ela foi para o Rio Para o Rock in Rio, se eu não me engano Gente, eu estou amando Nossa, tietar é bom demais, né Eu acredito que vocês também gostam Vocês têm que vir aqui visitar esse museu É maravilhoso Parece até que a gente está realmente Com a pessoa real Eles parecem bem real Não poderíamos também De dizer um hello para a nossa amiga Em Winehouse Hello, Em Em Winehouse está aqui Ela não poderia faltar, né, gente Essa cantora divina, maravilhosa Ela não podia faltar Ela tinha que estar aqui junto com a gente Olha, está todo mundo muito, muito apertado Pupurrando Está tudo muito louco, mas vale a pena Para quem gosta do nosso cantor Jim Hendrix Olha quem está Jim Reggae Mercury Então, para quem gosta de Reggae Para quem não esqueceu dele Eu vou mostrar exatamente quem está aqui na minha frente Ele está querendo que a gente vá falar com ele Eu vou lá e tenho que dizer um hello Bob, hello, Bob Hi Bob, fala, está aqui com a gente Ele não morreu, hein Ele está aqui com a gente Gente, eu espero que vocês estejam gostando Porque eu estou Eu estou em êxtase Quem está aqui também, gente Os heróis Os heróis Black Panther Eu não sei como que é o nome dele Capitão América está aqui Olha só Ele não podia faltar nesse museu maravilhoso Poderia? Ele é lindo, Capitão América Quem está aqui preparado para nos atacar Gente, ele é enorme E por fim, a gente não poderia deixar de dizer tchau E um adeuzinho ao Spider-Man Que está ali, ó Preparado para dizer tchau para a gente Ai, agora eu vou levar o troféu Do Madame Tussaud para a casa Então, agora a gente vai dar um tchau para todo mundo Vamos embora Porque já acabou o show Todo mundo ficou muito feliz de ver vocês aqui Agora eu estou descendo as escadas E a gente vai dizer um adeus Mais um adeus Que logo mais a gente vai estar de volta aqui também, hein? Espero que vocês vinham aqui visitar esse museu Foi tudo muito lindo Mas tudo chegou ao fim Muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui junto comigo Gostaria que vocês dessem um grande like Que vocês comentassem Digam para mim o que vocês mais gostaram De quem vocês mais gostaram Da estátua de cera Que mais encheu os olhos de vocês Felicidade Obrigado por mais uma vez Que mais encheu os olhos de vocês Que mais encheu os olhos de vocês O que é isso?